O que é que eu vim aqui se tá tudo tão bem? Por que será que suas crises sempre acontecem nas finais do campeonato brasileiro, hein? Calha, calha. Mas calha sempre, Mercedes. Agora eu e Gustavo, nós entramos numa fase que todos os dias parece domingo. Eu também te amo, Gustavo. Preciso saber se eu sou uma pessoa desejável ou então se eu provoco encantamento gratuito. Tem certeza, Mercedes? Tenho, repica mais, repica mais. Olha, eu vou acabar com a tua raça, eu vou pegar essa tesoura de quatro pernas. Ai, calma pra minha casa. Mas, gente, será que minha amiga enlouqueceu? Essa aí é homem, minha filha. H-O-M-E, homem. Amanhã eu vou procurar um apartamento. Então chora mesmo, Mercedes. Chora mesmo com esse negócio de não chorar, entendeu? Isso aí é invenção de samurai, de cowboy. Porque olha, eu que sou um cara que... Eu sou gay, né? Ele é falar gay, não. É falar brasileiro. Ai, desculpa. Nunca vou apertar vocês pra esse cara assim. Mônica, a gente só tá tentando transformar uma vida chata em duas divertidas. Sabe o que eu acho, Mercedes? Está na hora de você arrumar um namorado. Que namorado? Namorado é um trabalho demais. Quer dizer que você tá saindo mesmo com um cara mais jovem, é? Tô. E onde é que vocês vão se encontrar, hein? Ah, não sei. Ele disse que ele vai me levar pra um lugar que se chama balada. É um restaurante, é? Não, não. Deve ser, assim, um lugar tipo música ao vivo, né? Romântico. Certamente é jovem, mas romântico. Muito romântico. Tá gostando? Irado! Vamos ser coela geral? É, vamos! Do queijão? Do queijão? Sabe, Gustavo? Aquele casal que a gente foi, nunca vai deixar de existir. Dona Pai, Jenna Pai. Dona Pai.